Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo David, tenho 16 anos, faço parte da equipe da Investims. E nesse vídeo aqui a gente vai ver 6 dicas para juntar 50 mil reais de forma simples. Vamos assistir, vamos reagir a um vídeo do Favelado Investidor, vulgo Murilo Duarte. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas eu tive a oportunidade de bater um papo com o Murilo Duarte de forma virtual, um dia desses, faz um tempinho já, junto com outros amigos. E foi bem bacana a nossa troca, nossas experiências e tal. Em breve espero poder conversar mais com eles e eventualmente conhecê-los pessoalmente. Então, Murilo, se você estiver vendo esse vídeo aí, me nota porque eu sou um grande fã seu. É nóis, tamo junto. Vamos para o vídeo. Juntar 50 mil reais não é um bicho de sete cabeças, sabe por quê? Porque existe uma estratégia que você deve seguir e que de repente um milagre passa a acontecer na sua vida financeira. E hoje eu vou te mostrar como aplicar essa estratégia simples dentro dos seus investimentos. Então, bora para o vídeo. Salve, quebrada! Murilo aqui na voz. Bom, é o seguinte. A meta de diversas pessoas é simplesmente juntar seus primeiros 50 mil reais. Seja para fazer uma viagem, comprar um carro ou simplesmente buscar a sua liberdade financeira. Se você deseja alcançar esse valor, basta seguir aí o passo a passo que eu irei mostrar nesse vídeo aqui. Porque foi justamente dessa maneira que eu consegui juntar os meus primeiros 50 mil e até comprar o meu primeiro carro à vista. Só que é o seguinte. Antes de você conferir como atingir, afinal, os seus primeiros 50 mil reais, é sua vez aqui de me ajudar a bater a meta do canal, que é simplesmente 3 mil likes. Mas isso só será por... Mas antes disso, também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo com um amigo ou amiga, hein, pessoal? Não dá só like no vídeo dele, não dá. Não acionei aí, pô. A sua curtida aqui nesse vídeo. Claro que eu já consegui os 50 mil. Agora falta só os 3 mil que eu conto com a sua ajuda. Quando nós falamos aí sobre 50 mil reais, eu trouxe esse valor, né, esse número, porque aí na minha cabeça é algo mais palpável pra você estar alcançando. E falando em mente, é justamente o nosso primeiro tópico que vamos trabalhar aqui, que é a questão da mentalidade. É justamente você mudar a maneira que você acredita que pode estar alcançando aí em relação ao patrimônio desejado. Tudo começa na mentalidade. Quando eu falo sobre mudar a mentalidade, eu sei que isso é até clichê de alguma maneira, mas foi algo que mudou pra mim. E é o mais difícil também. Mudar a mentalidade é a coisa mais complexa que tem, mas é uma das principais coisas. Porque eu conseguiria juntar aqueles 50 mil. Porque quando eu tinha, né, aquela mentalidade, vamos dizer assim, fechada, bem presa de ah, juntar 50 mil pra mim é muito difícil, né, eu mal consigo juntar mil reais. Então quando eu mudei esse tipo de pensamento, né, esse tipo de crença, as coisas de certa maneira ficaram mais fáceis, tá? Outra coisa muito importante é o seguinte, o modo que nós pensamos é justamente como a nossa vida é conduzida. Se você simplesmente tem uma mentalidade de ah, coitado de mim, ah, eu não consigo realizar as coisas, ah, a vida tá contra mim, você pode olhar que a sua vida está exatamente no modo que você pensa, tá? A partir do momento que você começa a mudar esse tipo de pensamento, de mentalidade, e justamente trazer a autorresponsabilidade pra você, as coisas vão começar a acontecer. É claro que não é só pensar positivo, você tem que executar também, né? Não adianta você ficar lá no sofá e falar, nossa, hoje o dia vai ser bonito, tá? Ah, hoje as coisas vão começar a acontecer e você não fazer nada, né? Uma coisa vai complementar a outra. Primeiro você pensa algo positivo e sobre essa ótica dos seus pensamentos, né, e aí tomando isso como base, você começa a executar a partir daquele momento. E aí, quando você começa a executar, você vai na direção certa. Se você está imaginando que vai conseguir os seus 50 mil reais, você acredita que isso é possível, você começa a trilhar o caminho correto pra alcançar essa meta. Fechou? Aí você dobra a meta, tô brincando. Então, o primeiro ponto é relacionado à mentalidade. O segundo ponto aqui, que é muito importante, é você eliminar os seus gastos desnecessários, tá? Isso daqui foi um grande ensinamento que eu adquiri aí lendo um livro recente, que inclusive já indico pra você, que é esse daqui que está aparecendo, O Milionário Mora Ao Lado. Esse livro tem o contexto ali, basicamente, de uma pesquisa que foi realizada com mais de mil pessoas consideradas ricas financeiramente. E entre essas mil pessoas, todas tinham um patrimônio avaliado de mais de um milhão de dólares a partir ali do ano de 1994. E todas, todas, sem exceção, tinha essa questão de não gastar o seu dinheiro à toa, tá? Eles eliminavam ali os seus gastos desnecessários. E de certa forma, quando eu olhei a minha trajetória de alcançar os meus 50 mil reais, né, que foi aqui tudo que eu apliquei, eu vi que eu tinha isso em comum, né? Eu vi que eu parei de gastar muitas vezes em rolê, que, pô, eu ficava pagando bebida pros outros, ingresso pros outros, comida pros outros, algo do tipo, e isso fazia com que a minha renda, né, o meu dinheiro ali, ia embora e não ajudava o meu patrimônio, né? Então, de certa maneira, quando eu acabei lendo isso no livro, eu me identifiquei muito. Falei, pô, isso daqui é um fator principal que você deve seguir a partir de hoje. Elimine os seus gastos desnecessários. O terceiro ponto que eu acredito que é fundamental pra qualquer pessoa, né, desde a pessoa que quer juntar 10 mil, 50 mil, 100 mil reais, é justamente ter o quê? A sua reserva de emergência. Não adianta você querer juntar os seus 50 mil reais, focar somente ali na valorização do seu patrimônio, sendo que você não tem uma reserva financeira, você não tem uma reserva de emergência. E uma eventualidade pode acontecer. E se acontecer e o seu dinheiro estiver lá em renda variável, em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, infelizmente você vai ter que vender esses seus ativos pra resolver aquela emergência. E se tiver um momento de crise, né, os ativos, a bolsa de valores como um todo, você vai acabar perdendo dinheiro. Então, antes de você querer juntar os seus 50 mil, tenha a sua reserva de emergência, tá? Se você não sabe o que é a reserva de emergência, tá aparecendo um card aqui, onde eu falo todos os detalhes... No nosso canal também tem esse vídeo aqui, ó, que fala sobre reserva de emergência, pessoal. Tá, Alisson, quanto que você tem que ter e onde você tem que colocar, fechou? É só clicar depois e acompanhar. Demorou? Então, vamos lá. Agora falando sobre o quarto passo. O quarto passo já está relacionado a você valorizar o seu patrimônio, tá? E uma coisa muito interessante pra deixar claro aqui é a diferença entre renda e patrimônio, tá? Renda está ali ligado diretamente ao seu dinheiro, ao seu salário, ao quanto você recebe todo mês vindo do seu trabalho, certo? Tanto quando a gente fala até de fundos imobiliários, o foco ali é geração de renda, porque os fundos imobiliários não têm um papel fundamental de valorização, certo? Então, a renda é justamente o dinheiro ali entrando todo mês na sua conta. Agora, por outro lado, quando nós falamos sobre patrimônio, sobre riqueza, é justamente aquilo que se valoriza. Então, pode ser um imóvel, por exemplo, pode ser ações. Mas fundos imobiliários entra aqui também, porque, de certa maneira, é um investimento que tem uma certa valorização, mas que não é o papel fundamental dele. O papel fundamental de um fundo imobiliário é mais a geração de renda, mas isso não impede que ele possa vir a se valorizar durante o tempo. Então, ele não deixa de ser ali um construtor de patrimônio também. Então, se você quer juntar os seus 50 mil reais, você tem que focar na valorização do seu patrimônio, fechou? E quando nós falamos dessa valorização de patrimônio, temos aqui alguns investimentos. Tanto os investimentos de renda fixa, então aí temos Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA e Debêntures também entra aqui. Por outro lado, temos fundos imobiliários, que eu citei agora. Fundos, ações, ETFs. Depois temos as ações brasileiras, investimento no exterior, então aqui entra também tanto ações no exterior, quanto os Rates, como se fosse um fundo imobiliário no exterior. temos ETFs e também as criptomoedas, tá? A minha diversificação de patrimônio, a que eu considero boa aí, principalmente para quem está iniciando e quer juntar esses 50 mil, seria o seguinte. Do seu patrimônio, 20% tem que estar alocado em renda fixa, tá? 20% em fundos imobiliários, porque é interessante, todo o dinheiro está entrando ali e você pode ir alocando em ativos ali com foco em valorização. Por exemplo, em ações, tá? E falando em ações, o ideal seria também 20%. E aqui você vai ter ações, tanto pagadoras de dividendos ou até small caps, né? Que tem ali um propósito maior de valorização. De crescimento. Patrimônio. Temos outros 20% em investimento no exterior. E aí pode... Pessoal, essas porcentagens que o Murilo está falando aqui, não necessariamente vocês devem seguir ela. Normalmente, cada pessoa tem uma estratégia diferente. Então, eu, por exemplo, não uso essa estratégia. Eu não tenho exatamente 20% em fundo imobiliário, ações. Eu uso outro método. Assim como, sei lá, o Tiago Nigro, ele tem o método da Arca, que é 25%, 25%, 25%, 25%. Ele tem 25% em ações, 25% em fundos imobiliários, 25% em caixa, tal, tal. Ser segregado tanto em ações no exterior quanto os rates, que eu havia mencionado atrás. E também temos os ETFs, tá? Os ETFs, eu acho da hora uma boa diversificação de 15% de exposição ali do seu patrimônio. E, por fim, 5% em criptomoeda, que é onde você vai ter um risco maior, só que uma exposição menor. Então, se der bom, você vai ganhar muito. E se der ruim, que pode acontecer o risco exato. Você perde pouco. Você não vai perder tanta grana vindo do seu patrimônio aí, fechou? E, por fim, um dos mais importantes também é justamente a questão de você aumentar a sua renda, tá? Porque aumentando sua renda, eliminando seus gastos desnecessários, você consegue investir mais justamente nessa diversificação que eu falei agora há pouco. Então, é importante, sim, você aumentar sua renda conforme for necessário, tá? Seja em um aumento salarial, seja fazendo hora extra, seja pegando o seu décimo terceiro, às vezes, e colocando ali nos seus investimentos, tá? Ou fazendo o bico, às vezes, no final de semana, ou vendendo coisas que você não tem mais dentro de casa e pode realizar aí uma boa venda no site como Enjoe, Mercado Livre, ou até Magazine Luiza, e fazer uma grana a mais e destinar aos seus investimentos. Isso tudo que eu falei vai potencializar para você chegar nos seus R$50 mil. E outro ponto principal, seja realista. Não adianta você querer juntar R$50 mil em uma semana se você recebe, vamos supor, um salário mínimo. Você vai mais se frustrar do que ficar focado ali no objetivo que você está fazendo. O sucesso do dia para a noite demora anos. Então, seja realista. Adoro essa frase. Você ganha R$50 mil em dois anos? Em três anos? Em quatro anos? Sim, eu consigo. Então, você traça essa meta, traça esse prazo. Quanto que você consegue investir mensalmente? Quanto de gasto desnecessário você eliminou? Quanto que você está conseguindo aumentar a sua renda? Use tudo a seu favor para realizar o seu objetivo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você... Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por você ter assistido até o final. Em resumo, é... Tudo começa na sua mentalidade. A sua forma de enxergar o mundo. A sua forma de pensar. Tudo começa através da sua mente. Da sua mentalidade. E como o Murilo falou, é muito clichê falar isso. Mas é realmente a verdade, cara. Você não vai ser milionário se você não tiver uma mente de milionário. É simples. E o mais difícil a ser mudado, primeiro, é a mentalidade. Depois o resto você meio que constrói. E esse meu que construir passa por duas coisas, né? Passa pelo processo de você cuidar bem do seu dinheiro e saber fazer mais dinheiro com aquilo que você tem, né? Não somente gastar tudo que você recebe. E ao longo do tempo, que é uma das principais coisas, é você aumentar a sua renda, né? Não adianta você saber investir R$10 por mês. Você tem que saber investir e investir os seus R$10, mas aumentar essa renda de alguma forma. Seja empreendendo ou trabalhando de final de semana. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha esse contato com uma amiga e um amigo. E faça do mundo lugar melhor. Até a próxima.